Pô, até pelo que a gente tá conversando, a gente viu que a recepção de Jurema foi muito boa e querendo ou não rápida, né, do personagem. É, rápida... É, eu não sei, é porque tem muita coisa também nos bastidores, assim, que eu não gosto de também estar falando, porque vocês não têm noção. Hoje eu não falo sobre isso, porque, enfim, eu não gosto, acho que todo mundo sabe que existe preconceito, existe um monte de coisa aí no meio, assim, que é bem complicado, é bem chato. Eu sempre soube tratar isso de uma maneira muito bacana, muito legal, nunca vim a público pra falar sobre isso e acho que também não tem como, não tem pra quê. Porque, às vezes, eu sou muito cobrado por isso, pelo meu público, a maioria, tipo, eu vou nas comunidades, eu dificilmente tô em evento de representatividade, LGBTQIA, PN+, Dificilmente, tá? Dificilmente, é um público, mas é um público que, no começo, não me abraçou muito. Eu fui muito criticado, assim, tipo, na época eu nunca gostei de usar salto, então usavam as sapatilhazinhas, assim, então eu chegava a dizer, é uma drag sem salto, af, não, ficou horrível. Não, essa jurema péssima, não sei o quê, papá. E eu sempre ouvi muito isso e aquilo me deixava meio, meio machucado, assim. E um monte de coisa, de situação, de, 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 das casas não oferecerem uma estrutura adequada, de, enfim, é, dá valor ao meu trabalho. É um público que, quando eu tenho oportunidade, hoje eu faço muito, eu faço alguns eventos, é, pra esse público, tipo, o Brega Night é um deles, é, mas a Lana é uma contratante que me respeita pra caramba, assim. Eu amo trabalhar com ela, desde o comecinho, assim, quando eu comecei com o Jurema, ela me deu visibilidade, ela acreditou em mim. E agora eu fiz um Brega Night que foi num Classic Rock, foi incrível, assim, e a gente relembrou isso tudinho desses, desses outros anos. E, e aí eu sou muito cobrado por isso, cadê você levantando a bandeira, não sei o quê, papá. Gente, vocês querem mais levantar a bandeira do que eu faço. Acordar todo dia, botar uma peruca na cabeça, se maquiar, entrar na casa de Dona Maria, de Dona Joaquina, de Seu Zé. A criança vir me abraçar, dizer, Juju, Tia Juju. A Dona Maria Góspel lá, vir, Jurema, meu amor, vou tirar uma foto com você, mas não vou postar não, porque o pastor não deixa. Tem coisa melhor do que essa, minha gente. Se isso não é levantar a bandeira, pelo amor de Deus, o que é levantar a bandeira? Eu acho que cada um tem seu jeito de levantar. A pessoa que vai lá pra parada e fica com a bandeira é importante, é muito importante. Mas eu acho que cada um tem seu jeito e cada jeito é importante. Pô, eu já falei muito sobre isso. Tudo que tu falou, eu amei de verdade. Eu, pô, eu concordo muito com isso, de como a naturalidade faz quebrar as barreiras, né? Tipo isso, às vezes mais do que... Tipo, lógico que tudo é importante, como tu falou, tudo é importante. Não é desmerecendo, mas assim, se for só, você só falar a ideologia, você vai ter uma barreira ali com alguma pessoa que tem um preconceito já enraizado. Quando você trata de uma maneira natural, ele quebra e vê assim, vê Jurema pessoalmente, vê assim, pô, tu tá chegando lá, mostrando uma simpatia. Ele te enxerga e vai enxergar de outra forma. A criança vem me abraçar, a criança não quer saber se eu sou gay, se eu sou um homem, se eu sou mulher. É genuíno, né? E é isso, gente, é isso, ninguém tem nada a ver com a vida pessoal da pessoa. Você tá me abraçando ali porque eu sou Juju e você gosta. O que você faz, o que você é, o que importa. Então, eu acredito muito nisso. Essa é a maneira que eu levo minha vida, essa é a maneira que eu levanto bandeira. Mas isso vai de cada um e eu respeito todo mundo. Acho que o princípio de tudo é respeito, né? É, com certeza. Com certeza. Eu imagino que... Eu vou dar um pulo agora pra gente continuar dentro do assunto que tu tá falando. Que aí, tu veio, tu tava no humor desde o início e hoje tu ser considerada a primeira drag jornalista do Brasil, né? Tu, no meio do caminho, tu, pô, eu vou pra um lado aqui também. Fui levada. Fui levada pra esse lado. Isso foi do caralho, né? Pra tua carreira, uma oportunidade também. Eu agradeço muito, muito a TV Jornal. A TV Jornal é uma casa que eu me sinto muito bem lá, que se preocupa muito com o conteúdo que leva pras pessoas. Conteúdo que leva pras pessoas, com o bem-estar dos colaboradores. Enfim, eu vou babar mesmo, porque além de eu estar lá, é uma casa que eu amo estar. Ela sempre me rendeu muitas oportunidades incríveis, oportunidades de eu ir pro SBT, de fazer programas nacionais. Toda semana a gente tá emplacando matéria minha em programas nacionais. E a TV Jornal sempre luta muito por isso. E aí teve uma época, com essas mudanças de horário, que de vez em quando tem de programação, a turma do Barra teve que sair de dia de semana, do diário, e teve que ir pra os sábados. Apenas nos sábados. E aí, a gestão da época viu que não seria interessante eu fazer só o programa nos sábados. Não queria me tirar do ar diário. E aí, qual foi a solução deles? Me jogar... Me jogar, não. Me realocar. Além de fazer a turma do Barra dos Sábados, eles iam estrear um novo programa jornalístico, que era o Primeiro Impacto, de manhã, com o Rodrigo de Luna. Sim. E aí eles foram ousados, a ponto de dizer, vamos colocar a Jurema pra ser repórter do Primeiro Impacto. E na hora, quando o diretor, o superintendente me chamou, é isso aqui. É isso e isso eu... Primeiro eu pensei na hora, não vou mentir. Porque é seis e meia da manhã, minha gente. Pra estar lá de seis e meia da manhã, eu tenho que me agarrar de três e meia. E eu nunca funcionei muito de manhã, nunca. Primeiro eu pensei na hora. Segundo eu... Gente, eu vou ser metralhada. Não vai rolar, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Aí eu... Mas vamos lá, né? Fiquei triste no começo. Fiquei arrasada. Arrasada, arrasada. Aí depois começou a chegar muita coisa pra mim. Teve que adaptar bem o sono aí, né? Um total, adaptação total, meu filho. Tinha, ó... Tem... Na época eu me maquiava ainda em casa. Hoje eu me maquiai na TV. Mas na época eu me maquiava em casa, eu me lembro de momentos de eu dormindo com o pincel na mão. E acordando 20 minutos depois. Atrasada. Foi bem... Foi bem complicado. E o primeiro impacto estreou num período muito difícil. Porque a gente pegou... A sequência foi essa. Água, enchente. Depois, greve de ônibus. Que pegou greve de metrô também na época. Foi ano passado. E foi essa sequência aí. Foi pau. Pau na máquina. Então, tipo... Todo dia eram coisas assim. Era movimento. Para você ter ideia, tem um dos programas... O programa tem uma hora e meia. Eram quatro repórteres ao vivo. E aí... Estava rolando a greve. Começa a greve. Eu estava no Xambá. Dessa uma hora e meia, eu fiquei ao vivo 40 minutos. Ao vivo. Sustentando ao vivo. Porque estava rendendo lá. E eram situações absurdas. Tipo, deu negociar. Aí, deu uma mulher para o médico. Porque ela não tinha dinheiro. Tipo... Só tinha 20 reais para ir e voltar. E os mototaxi querendo cobrar 20 reais só para levar ela. Eu negociei com o cara 10 reais para levar ela ao vivo. Tudo ao vivo. Eu acho que vocês jogaram também lá. Foi, foi, foi. Jogaram 10 reais ao vivo. E tipo assim... E a diretora da época, a Jaca aqui... É isso aí, Jurema. Vai, vai. Eu disse que eu vou falar mais ou o quê. Não tem mais nada para falar. Mas aí... O que foi bacana é porque... As pessoas, como Jurema já é uma figura popular, As pessoas chegavam para mim. Então, eu não tinha que correr muito atrás do conteúdo. O conteúdo vinha até mim. Eu só tinha que ter a sensibilidade de ouvir a pessoa, Extrair alguma coisa dela que seja interessante e render aquilo. Então, foi, foi loucura. Quase só de ir a terminal de ônibus, dentro de metrô. Fazer uma viagem experimental de Jaboatão até Barro. E isso de manhã. Metrô, metrô lotado. E as pessoas reclamando. E foi, foi pesado. Assim, foi legal. Foi legal, gente. E aí, eu me redescobri nessa área aí. E fiquei, fiquei louco. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Mais uma vez, agradecendo muito a TV Jornal, Que confiou. Porque também é uma confiança, né? Você botar uma pessoa que vem de humor, assim, Num jornal, com credibilidade e tudo, E jogar. E é uma confiança que eu... Até eu, na hora, eu fiquei, Gente, vocês são loucos, viu? Se garantiu, velho. Se garantiu. Loucura, loucura. E aí, eu fui e fiz. Não, e assim, depois disso, Acho que, importante dizer aqui, Um dos memes que mais estouraram na Recife Ordinária Já foi tu como repórter. Foi, foi. Chico Sá já foi essa era agora. É, então. Foi essa era. Que acontece isso. Você tá do nada. Chegam as pessoas em você. Sim. Chega o Alberto, o Alberto. Alberto, né, velho? De vez em quando ele aparece lá na TV. Foi, eu já vi o vídeo. É, de vez em quando ele brota do nada, assim. É muito bom, velho. Ele é daquele jeito. E a gente conhece gente, assim, todo dia, praticamente. Tem histórias que não vão ao ar. Porque são coisas assim. Aquela foi ao ar? Ou tu soltou primeiro? Só um trecho. Só um trecho muito pequeno. Mas aquele, aquele vídeo que viralizou, ele chegando, tudo, aquilo não tinha ido, não. Não, não foi ao ar. E não foi ao ar. Porque mesmo aquilo é sensacional. No final, ele... Que emissora é essa, bro, né? É, bem perdido. Aleatório, né? Aleatório, aleatório. Muito, muito bom. Eu lembro quando a gente postou, o filho dele mandou uma mensagem pra gente, contando a história do pai dele. Ele tem o orgulho da porra do pai dele. É, ele tem uma história bem sofrida, assim. Eu acho muito legal isso, conhecer pessoas. Esse lance de estar na rua. A gente conhece tantas histórias, assim, legais. Que até inspiram a gente, faz a gente refletir, né? Quando a gente tá na bad. Várias vezes eu já fui fazer alguma coisa, assim, tava na bad. Aí fazia. Aí quando terminava eu, ai meu Deus, tô ótima, tá bom. Anima, pula aí. Vamos embora. A gente tem que a bad dos outros é pior do que a bad, não. É, é, é. Isso é que é bad. Cheguei a fazer no primeiro impacto, homicídio, gente. Caralho, é sinistro. Imagina eu chegando num lugar, assim, de jurema de homicídio. E aí, véi? Como é que... Eu digo até pela questão das pessoas. Porque tu vindo do humor, a galera fica, tipo assim, como assim? Ele tá... Deu, nessa época, tipo, mais um ponto pra TV Jornal. Investiu na minha imagem também. Eles contrataram um consultor, a Alamo, pra mudar o meu estilo de vestir. Porque era muito drag queen. E a maquiagem também. E aí foi um processo. Ele foi demorado, assim, de duas semanas. Falaram demorado duas semanas, porque na TV duas semanas é um ano, minha gente. É, é, é. É tudo muito rápido em TV. E aí, internet também, né? Internet também. E aí, é... Eles mudaram o estilo de se vestir também. Porque não tinha sentido eu estar de vestidinho curto. Num... A galera que tá fazendo... É... Protestando alguma coisa. Gente, eu já desobstruí via ao vivo. Negociando ao vivo. Pra tirar os... As madeiras, os pneus queimando. Gente, vamos aqui. Vamos ver aqui, ó. O pessoal tá tentando passar. O pessoal tá sofrendo também. Isso é ao vivo. No microfone lá, né? Que boideira, velho. E eles tiraram na hora, ao vivo. A gente desobstruiu a via. Foi uma loucura, assim. De chegar a ponto de eu chegar num... Num... Num protesto, assim. E a galera... Agora a Jurema vai resolver. Eu digo, do jeito, eu não vou resolver nada. Aham. A gente vai resolver junto. E eu sempre tive essa maneira de comunicar com a galera, entendeu? Sempre... A gente... Sempre cheguei junto da galera e falei de igual pra igual. Acho que isso faz muita diferença também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.